E aí pessoal, aqui quem fala é o Wesley do canal Rezo da Bola. Estamos aqui para mais um vídeo do canal e hoje iremos falar dos top 3 dos maiores estádios do mundo. E vamos lá para o vídeo e roda a vinheta aí. É isso aí. Como eu já disse, irei falar sobre os top 3 dos maiores estádios do mundo. E vamos lá começar pela terceira posição, o estádio Asteca. O local desse estádio é na cidade do México, lá em México. Isso é óbvio, né? O time da casa é o Clube América. Esse estádio foi construído em 1966 e sua capacidade é de 105.064 pessoas. Bora lá para a segunda posição. O estádio do Salt Lake Stadium. Bem bonito o estádio deles também. O local do estádio deles é em Colgata, lá na Índia. E o time da casa é o Aste Bengal FC. O estádio foi construído em 1984 e a capacidade do estádio é de 120 mil pessoas. E vamos lá para a primeira posição, tão esperada a primeira posição. Na primeira posição temos o Hungrado Maidai Stadium. Esse aí é um dos maiores estádios do mundo. É o maior estádio do mundo, né? Para estar na primeira posição é o maior estádio do mundo. Esse estádio é localizado em Pyongyang, não sei se pronuncia assim, na Coreia do Norte. O time da casa é a seleção norte-americana... Não, norte-americana não, falei errado. É a seleção norte-coreana de futebol feminino. Lá não tem um time específico nesse estádio. É tipo, só um estádio que serve para a seleção. Entenderam? Foi construído em 1989 e sua capacidade é de 150 mil pessoas. É isso aí pessoal, não foi um vídeo tão rápido assim, mas eu queria pedir para você deixar seu like aí embaixo. Deixe seus comentários, sua pergunta aí nos comentários. Por favor, deixe sua pergunta que você irá aparecer no próximo vídeo. Se inscreva no canal do meu primo que estará aí na descrição. E no canal do David, FIFA e PES também que estará aí na descrição. E também tem outros canais bem legais aí na descrição. E dê uma passadinha lá para você ver eles. É isso aí pessoal, vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo e falou! Tchau!